Fala rapaziada, começando mais um videozão top Hoje eu tô aqui com o Ale Começando o segundo dia que eu estou aqui no evento Mas hoje é o início oficial do evento Primeiro dia de evento Expectativa? Melhor impossível Só carro top 50 carros confirmados Alguns convidados Isso é espectacular, tá muito especial Esse ano vai ser bizarro Eu costumo dizer que a melhor edição é sempre a próxima A próxima, é mais ou menos isso Estamos aqui de 720S Spider O carro tá com 504 km rodados O carro é zero Estamos dando uma volta aqui pra vir abastecer A gente saiu lá do hotel, veio abastecer Daqui a pouco a gente tá voltando pra lá E eu vou mostrar todos os carros E tudo que for chegar hoje Porque vai chegar muita novidade ainda Então assim que a gente abastecer Eu vou filmar a volta pra vocês entenderem Do que que eu tô falando Olha o tanto que esse carro é absurdo E o tanto que essa reduzida tá barulhenta Que coisa sensacional Fui no TEC Fui no TEC Que carro bizarro Rapaziada, voltamos do rolê E olha quem está aqui 488 pista Já desembarcando aqui, né não? Tudo certo? Beleza Carro maravilhoso Interior vermelho O volante não é azul, tá gente? É só uma capa ali de proteção Olha o interior todo vermelho Olha que coisa maravilhosa Daqui a pouco ela vai descer do caminhão Aí a gente vai filmar ela direitinho Os detalhes Bastante carbono Faixa preta e vermelha Vamos esperar o carro descer pra gente ver ela Bonitinho E aqui A F40 Já com os pneus novos Aí ó Pneu novinho 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 Pneuzinho Uma troca de pneu De mais de 10 mil reais Olha lá O pneu é assimétrico Todo especial Feito pro carro E etc E o carro É maravilhoso Por isso que ela merece Agora os carros estão Lá embaixo Lavando E Adesivando Os dois primeiros adesivados Foram A Maserati E a GLC Aí ó Já tá com adesivo ali do evento Adesivão do Den Road Aqui A Maserati também já tá Adesivada Devidamente adesivada Olha que coisa Sensacional E agora Aguardar Que tem muita coisa Pra chegar ainda O pessoal Tá acabando de adesivar Os carros aqui E olha o combo Que a gente tem aqui 488 Spyder FF Superleggera 720 Spyder 458 Spyder 488 Pista 911 Huracan Tem uma Performante Audi TTRS E um Boxster Olha o combo Que temos aqui Fora a E3 Cromada Temos aqui Uma E3 Cromada Aí Hoje Estacionamento aqui Tá Daquele jeito Rapaziada Já são 5 horas A gente tava na correria Acabou que eu nem Fiquei filmando Porque chegou Porque chegou muito carro A gente Tá manobrando O dia inteiro Aqui Quem tá acompanhando Lá pelo Instagram Também O evento Viu Tanto de carro Que a gente Manobrou E agora eu vou Dar uma revisada Aqui De tudo Que já Temos A CLA A CLA Tá aqui Nós já temos Que colocar Os carros Aqui em cima Porque não Tá cabendo Lá mais A Boxster Que já Tava aí TTRS Chegou Olha TTRS Laranja A M6 Já estava Chegou aqui O Hellcat Vocês vão ver O barulho Que esse carro Tá Acompanhe os próximos vídeos Que vocês vão ver O tanto Que esse carro Tá fazendo barulho Aí tem aqui A M6 O Hellcat E a Maserati Ali Aqui nós fizemos Uma fila De Porsche Praticamente Todas as Porsche Do evento Estão estacionadas Aqui Tem de tudo Tem Turbo Turbo S GTS Carreira Carreira S Tem todo tipo De Porsche Tem conversível Tem todo tipo De Porsche Sem imaginar Aqui A F40 Como não vai continuar No evento Ela não vai participar Das partes Onde os carros Vão andar Por ser um carro De coleção Ela deu espaço Aqui pro Ford GT Que tá aqui Na vaga principal Aqui de frente Pro palácio E ali Temos 720 SLS Performante Spider Que tá ali Com o farolzão Na cara Super ledeira Huracan 488 Spider 488 Pista Que chegou Aqui também Aí ó Interior Todo vermelho Roda Dourada As faixas pretas Com vermelho Aqui 458 Spider F12 E AFF E ainda Temos Mais carros Lá embaixo Lavando E adesivando Daqui a pouco Eu vou lá mostrar O que ainda Falta Subir E ainda tem Muito carro Pra chegar Agora Agora vou mostrar Um pouquinho Como que é o dia a dia Aqui pra gente Fica manobrando os carros Aqui o tempo todo Puxar M6 Colocar ela Lá em cima Pra poder liberar Mais esse espaço De vagas Que a gente tem aqui Então Virar ela aqui Colocar ela de frente Lá pra cima Caminhozinho Tá Puxa aqui E agora Vamos com ela Lá pra cima Onde Estão Os outros carros Seu celular tá aí? Seu celular tá aqui Cara E a gente tá no vídeo Você tá aparecendo Oi galera, tudo bem? Vou pegar seu celular Mais um marobrista aí Vou pegar seu celular Deixa eu puxar o carro Vou pegar o seu também Porque é seu ladrãozinho Vou puxar o carro aqui E daqui a pouco a gente pega Seu celular, tá? E agora Subindo Com a Califórnia Que já tá lavada E adesivada Faltam só três carros Pra subir Uma 458 Spyder Uma Portofino E tem também Uma Performante Spyder É uma galhada Performante Spyder E pra finalizar o dia aqui Chegou uma 612 Tive o prazer de manobrar Chegou uma 612 aqui E duas Não só uma Mais duas Olha a outra lá A MG GTR Duas Duas E essa aqui Não, mentira Aquela Foi comprada Pra vir no evento O carro tá sem placa Essa aqui também tá sem placa Mas essa aqui é da concessionária Essa é da Itatiaia Aquela Ela foi comprada Pra participar do evento Vem sem placa E vai participar do evento Sem placa Porque o carro chegou hoje Do Porto Olha isso É o nível do rolê A pessoa compra Um carro de mais de um milhão Pra poder vir participar do evento Sem placa Por hoje é só Amanhã a gente volta com mais vídeo Com mais conteúdo E muito mais carro Então deixa o like Se inscreve no canal E é nóis Valeu e tchau Fui E até a próxima